Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Aqui é o Ale, tudo tranquilo? Meus amigos, neste vídeo eu quero apresentar para vocês aqui uma curiosidade e também levantar aqui um questionamento aos nossos amigos globistas. Pois é, então vamos aqui a matéria que saiu aqui em uma página, aqui super fato, né? Olha que interessante, meus amigos. Vocês estão vendo essa imagem aqui? É, parece um cometa, né? E se eu te disser que não é um cometa? Olha, tem até cauda. É, na verdade esse aqui é o planeta Mercúrio. Pois é, o planeta Mercúrio tem cauda. Terra Planissa já entendeu tudo que vai acontecer aqui nesse vídeo, bora. Vamos ver aqui, ó. Apesar de parecer um cometa nessa foto, não é um cometa, é o planeta Mercúrio e sua cauda. Ela não é fácil de ser vista, mas usando a técnica certa, é possível visualizar as partículas arrancadas da superfície do planeta pela radiação do Sol e pelos ventos solares. Interessante, que nem fala o professor Afonso, interessante. Então quer dizer que o planeta Mercúrio tem cauda. Vamos dar uma olhada aqui, só assim, só para descargo de consciência, né? Vamos dar uma olhada aqui na velocidade que estamos, segundo aí a pseudociência. Ou, desculpe, desculpe. A ciência moderna, né? Vamos dar uma olhada aqui. Embora não percebamos, a Terra gira em seu eixo a 1.600 km por hora. E em volta do Sol a 100.000 km por hora. E o astro, o Sol, orbita o centro da Via Láctea com a Terra e os outros planetas girando ao redor dele a 850.000 km por hora neste exato momento. E a nossa galáxia navega a quase 2.3 milhões de km por hora. Ou seja, 630 km por segundo. Meu amigo globista, fala um aí. Um, já percorremos 630 km. Daqui uma hora vamos ter percorrido 2.3 milhões de km de distância. Caramba! Engraçado que sempre as mesmas estrelas, né? Sempre as mesmas constelações. Interessante. Pois é. Mas não podemos questionar. Afinal de contas, isso já foi estabelecido pelo establishment científico, né? Somos apenas alunos aqui, não é verdade? Oh! Então, meus amigos. Ah, que interessante. Então quer dizer que a Terra junto com o Sol está a 850.000 km por hora. O planeta Mercúrio tem cauda. Olha só isso aqui, meus amigos. Esse aqui é o famoso cometa Halley, né? Eu já expliquei aqui sobre os cometas em um vídeo, então pesquise aqui no canal depois. Meu amigo globista. Mas vamos aqui ao tema. A velocidade. Então, quer dizer que o cometa Halley, ele está a 254.000 km por hora. Poxa! É uma velocidade considerável, hein? E ele tem a cauda. Ele tem cauda. Olha só, hein? Ele está a 254.000 e tem cauda. Meu amigo globista, eu vou fazer aqui uma pergunta sincera, honesta para você. Para você se questionar. O nosso trabalho aqui é acordar aí as pessoas que estão aí, que foram induzidas em um sono da pseudociência. A pergunta é o seguinte, se o cometa Halley, que está a 254.000, tem cauda, e o planeta Mercúrio também tem cauda, aonde que está a cauda do seu planeta? Do planeta Terra, segundo vocês, é um planeta? Está a mais de 800.000 por hora? Meu amigo, é uma pergunta sincera. Aonde que está o rabinho do globinho? Aonde que está, meu amigo? Afinal de contas, ele está mais rápido que o cometa Halley? É, mais rápido que o cometa Halley. Junto com o Sol, no seu movimento aí de translação, ele já está a 100.000. E mais junto com o Sol pela galáxia, coloca aí 800.000. Meu amigo, cadê a caudinha do globinho? Cadê o rabinho da bolinha? Caramba! Não tem? Ué, não tem. Será que mentiram para você, amigo globista? Será que de repente, assim, a Terra de repente não está se movendo? Olha, tem essa hipótese, tem esse estudo aí também, né? Que a Terra não se move. Pois é. E se eu te disser que a Terra não é essa bola aqui? Você já deve saber, né? Já deve estar um pouco desconfiado, porque depois dessa aqui, no mínimo, você está com uma pulga atrás da orelha aí. Ué, ué. Se o planeta Mercúrio tem cauda, aonde está a cauda do planeta Terra? Que está mais rápido que o cometa Halley. Ai, ai, ai. Essa, essa aí foi para... Foi para lascar o globinho, hein? Quebrar na Sol dessa teoria. Pois é. E outra coisa também. Outra perguntinha. Aonde está a cauda também? Do Sol? Porque o Sol também está mais rápido que o cometa Halley. Na verdade, a teoria de vocês é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha só. Ó, aqui tem caudinha, cara. Aqui tem caudinha, meu amigo globista. Ó. Até os planetas têm cauda aqui. E o Sol também. Porque na teoria de vocês, teria que ter cauda. Porque, basicamente, o Sol e os planetas aí, o planeta Terra, também é como se fosse um cometa sendo atirado pelo espaço. Tem que ter caudinha, claro que tem que ter caudinha. Né? Porque se o planeta Mercúrio tem cauda, o planeta Terra também tem que ter cauda aí na sua teoria. Só que, aonde que está o rabinho, a caudinha do planeta Terra? E do Sol, meu amigo, na sua teoria? Hã? E agora? Caramba! Pois é. Eu vou te falar uma verdade aqui. O teu globinho existe. Apenas aqui, ó. Dentro do computador. Imagens forjadas pela NASA. No mais, meu amigo, a Terra é um plano estendido, criado pelo Criador e não por uma explosão. Você tem que se questionar, meu amigo globista. Se questionar. Porque eu vou te dar uma dica aqui. Se você começar a questionar, aí, essa ciência atual, você vai ser perseguido, né? Vão te encher de adjetivos para denegrir a sua imagem, tá? Isso aí não vai ser legal para você. Então, antes de questionar essa ciência moderna, atual, aí, se questionem. Se questionem. Certo? Uma dica de amigo aqui. Nós, Terra Planeta, estamos calejados aí. Com essa perseguição, com esses termos aí que vocês usam contra nós. A dica para você, se questionem. Porque se você começar a questionar a bola aqui, ó. Meu amigo, prepara o longo. Certo? Então, a pergunta é. Aonde que está a caudinha do globinho? Aonde que está? É. Pois é. Agora ficou difícil, hein? Agora ficou difícil. Planetinha Mercúrio com cauda. E o planetinha Globinho? Aonde é que está a cauda? Pois é. Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Peço a ajuda de vocês aí de deixar o like, de compartilhar. Aqui a gente não pede dinheiro. A única ajuda que a gente pede é essa. Deixar o like e compartilhar aí os nossos vídeos. Certo? Então, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui!